É uma alegria ter todos aqui conosco e para a gente começar efetivamente a implantação de uma política pública que está prevista na Lei Maria da Penha. Nenhum de nós aqui está inventando a roda, a roda já foi inventada. Então hoje a gente está começando oficialmente a implantação do CR Homem, que é o grupo reflexivo de homens junto ao juizado. Ao longo a gente vai explicar, algumas pessoas aqui não têm noção do que a gente está falando e por isso mesmo vieram. Outras pessoas já têm mais ou menos uma ideia. Então a gente está agradecendo a todos vocês terem aceito o nosso convite. Nós vamos começar a montar a mesa. Meu nome é Ludmila, eu sou assistente social, estou coordenadora do centro especializado de atendimento à mulher, que é um polo regional. Então a gente atende não só mulheres do município de Cabo Frio, mas mulheres do município de Iguaba, de São Pedro da Aldeia e de Arraial do Cabo, que são os municípios aqui da Baixada Vitorânea, que ainda não têm CEAMA. Outros municípios como Búzios, como Vidas Ostras, como Saquarema, já têm o CEAMA. E isso é uma das nossas missões também, favorecer que outros municípios tenham os seus próprios centros especializados de atendimento à mulher. E foi por causa do trabalho do Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Cabo Frio, que a gente vai fazer 15 anos. Esse ano é o ano do nosso baile de debutante. Ou seja, vai ter baile, 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 só que baile da gente que vai ser o baile chá. Aguardem, 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 aguardem. Então, no ano que a gente completa 15 anos, é uma alegria muito grande a gente poder estar instaurando uma política pública que também é voltada para a mulher, porque cuidar do homem também é cuidar da mulher. Bom, vou passar aqui um pouquinho a palavra para o Filipe, para depois a gente compor a mesa. Oi, Joia. Muito obrigado. Para quem não me conhece, o meu nome é Filipe, eu sou coordenador da equipe de psicologia da região dos Lagos, aqui do Tribunal de Justiça. Eu tenho muito aqui acrescentado o que a Ludmila trouxe para vocês. Eu só queria reforçar que eu agradeço muito de estarem todos aqui. A gente está até um pouco impressionado de estar tanta gente, de tantos setores aqui. E é isso que a gente estava gostando mesmo. Mais pessoas, mais personagens, quanto mais pessoas estão colocando as mãos nesse projeto, para a gente é o ideal, porque a ideia, como eu já falei aqui no início, é plantar uma semente de uma cultura que é importante da gente estar refletindo, pensando, que a gente vai entrar aqui, é uma cultura que a gente tem que semear já, e gera uma questão para a gente já ter refletido o ponto, que a gente já vem percebendo a questão do aumento da violência, que é um caso muito crônico, grave, que precisa ser resolvido para ontem. E a gente fica pensando em estratégias. A gente, a nossa história aqui, entrei comigo e com a Ludmila, já começou já tem dois anos, que a gente começou com essa ideia, olha só quanto tempo, e a gente veio batalhando para tirar esse projeto do papel, mas numa parceria. A gente entende que todos os atores sociais, principalmente do poder público, têm que estar participando dessas ideias, pelo menos, discutindo, pelo menos, dar algum tipo de contribuição. E a gente começou a procurar esses meios. Eu queria aproveitar que o meu líder é o doutor Vinicius, que aceitou essa ideia, que é uma responsabilidade. Eu queria agradecer pela confiança. E a todos vocês que estão aqui, principalmente do setor da Secretaria, da Secretaria de Municipio, depositando essa confiança na gente. Enfim, eu queria reforçar esse agradecimento para a Ludmila, e a gente está aberto a conversar, a aceitar novas ideias. Quanto mais ideias vocês trouxerem melhor para a gente, a gente vai estar sempre aberto aqui. E aqui a gente vai abrir a mesa, quais são os nossos... Então, vamos abrir a mesa. Porque a gente combinou isso aqui, gente, a gente levou meses planejando como a gente ia fazer a abertura do evento. Vocês estão vendo que a gente está afinadíssimo, né? Vamos lá. Então, abrindo, eu estou levando em conta que estamos, desde o início eu falei isso com vocês, a gente está aqui com pares, com amigos, com parceiros de trabalho. Então, todo mundo que está aqui está querendo fazer uma coisa melhor. Todo mundo. Então, mais uma vez, uma salva de palmas para todo mundo que está aqui dentro da sala. Mais uma vez, se a gente gosta, né? Então, vamos chamar para compor a mesa a nossa Secretária de Assistência Social, a senhora Nilza Michelotti, por favor. A nossa Superintendente da Mulher, a senhora Tânia Lopes Nuri. A nossa Delegada da DEAM, de Cabo Frio, doutora Valesca. E vamos chamar também o nosso juiz, doutor Vinícius, que foi quem comprou essa ideia. Foi ele que comprou essa ideia. Se ele não topasse, a gente não estava aqui, porque a casa é deles, né, gente? A gente está dentro da casa deles. Doutora Rosalice, vem para essa mesa também. Doutora Rosalice, por favor, aqui para a mesa também, que é a diretora do Hospital da Mulher. A gente está aqui muito bem organizado. Essa rua aqui é a rua do cuidado da mulher, gente. Aqui a gente tem o Hospital da Mulher, tem o OXEAM, tem a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Criança, a Secretaria do Idoso, mais o quê? A Superintendência da Pessoa com Deficiência. Esqueci, alguém aqui dentro? A Secretaria de Junta. A Secretaria de Junta, mas quem que a gente tem? A Secretaria de Junta,